E aí pessoal do Faturando a NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente, nesta sexta-feira 22 de junho, 23 horas e 14 minutos, né? Para estar apresentando no canal uma nova simuladora de mineração para bitcoins e para outras altcoins também, né? A Midex, ela está oferecendo aí no cadastro 100 GHz, né? Para começar os trabalhos de mineração, ok? Pois bem, a plataforma tem até o presente momento 2.289 mineradores e apresenta aqui quase 4 mil dólares em depósitos. O ganho diário da plataforma no modo free é de 2%. O site representa uma calculadora de ganhos, né? Em que selecionamos aqui 1 dólar Fazemos o cálculo Temos aqui 2 centavos diário, né? 60 centavos ao mês Isso no modo free, beleza? O mínimo para o saque na plataforma é de 1 dólar 150 mil satoshis 5 milhões de litoshis 1 milhão e meio de satoshis de Dash 1 milhão de satoshis de Bitcoin Cash 3 milhões de satoshis de Zcash E 1 milhão e meio de satoshis de Ethereum Ok? Você pode investir na plataforma Por Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Zcash, Payer Perfect Money, Dash, Adcash, Bitcoin Cash e Dogecoin As moedas que são mineráveis na plataforma são Além do Bitcoin, né? Temos o Dash, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, Zcash, Ethereum e o dólar Ok? A plataforma trabalha com sistema de níveis, né? Nível inicial temos aqui 2% E chegando até 5% de ganho Ok? Sobre a questão do registro, né? Clicamos aqui Em Registration, né? Você precisa preencher com um login Um e-mail Definir uma senha Repetir essa senha E resolver o recaptcha do Google Logo a seguir Clicar em Registro Ok? Eu vou passar aqui para a Dashboard da plataforma Ok? Pois bem Estou aqui na Estou aqui na Dashboard da plataforma, né? Em que vemos 110 GHS de poder de mineração, né? No caso, temos aqui 2 referidos, né? Vou clicar aqui em Affiliate Program Faz aqui 2 referidos É... Cada referido no sistema Você ganha 5 GHS em poder de mineração, tá? Isso apenas por indicar o seu link Para as pessoas, beleza? O site tem 2 níveis, né? De afiliação Em que o primeiro Ganhamos 8% Do valor Investido Por suas referências, né? E o segundo 4% Além Já do mencionado, né? O 5 GHS Para cada pessoa Que se registrar Com o seu link Ok? Retornando a parte de mineração É... Eu coloquei aqui A mineração Para o dólar, né? Está aqui A capacidade em 100% É... Se você Preferir Minerar outra moeda, né? Basta você Deslizar aqui Vai salvar E selecionar a moeda desejada Por exemplo Dogecoin Já salvou 100% Minerando Dogecoin Ah... Você também pode Selecionar parcialmente, né? Temos aqui 23% do Dogecoin E colocar o restante aqui No dólar Ok? Tirar aqui Do Doge Colocar o máximo Em dólar É... O máximo em dólar Por motivo óbvio, né? Ah... É o mais rápido Para você estar sacando Aí na plataforma Que é apenas Um dólar Sobre a questão do investimento Né? Clicamos aqui Em Buy GHS Você pode investir Na plataforma De diversas formas Né? Temos aqui Várias opções Ah... Por exemplo Temos aqui Dogecoin É o mínimo Para investimento Em Dogecoins De Mil Dogecoins É sempre importante Antes de fazer Um investimento, né? Você fazer um cálculo Por exemplo Para Dogecoin Vou colocar aqui Mil Doge E temos aí Uma estimativa De ganhos Né? Temos 20 Dogecoins Ah... Diários Tornar aqui Em Mine Selecionar Dogecoin Mil de Mil Dogecoins Obtemos 293.4 GHS Né? Dependendo Da forma De investimento Né? Por exemplo Se você selecionar O dólar E quiser obter Os 293 Né? Você vai precisar É... Depositar 2 dólares E 93 centimos Né? Então Dependendo Do valor Da criptomoeda Né? É... Pode ser Mais interessante É... Por exemplo Neste momento O Dogecoin Está abaixo De 2 dólares E 60 Né? E a plataforma É... Para Dogecoin Está acima Do... É... Estipulado No mercado Neste momento Ok? Beleza? Ah... Lembrando Sempre Gente Que Qualquer tipo De investimento Em plataformas Hype Né? É... Envolve Risco De você Não Obter O retorno Do seu Investimento Certo? Eu provavelmente Eu vou fazer Um pequeno Investimento Aqui Né? Dentro Dessa Plataforma É... Em Dogecoins Mesmo Ah... Gostaria Também De passar Informação Né? Sobre A simuladora De mineração Apresentada No dia De ontem Né? Ah... A Worldline Né? A simuladora Para Bitcoins Né? E... Ela já Tá No segundo Pagamento Né? Praticamente No modo Instantâneo Ok? É... Lembrando Que A plataforma O mínimo De pagamento É de Trinta mil Satoshi Isso aqui Trinta e dois Cento e quarenta e oito Beleza? Então A Worldline Tá pagando Sem problemas Então Eu vou deixar Aí Né? Mais abaixo Caso Você tenha Interesse Em se registrar Na MidEx Né? É... Uma nova Simuladora De Altcoins E também De Bitcoin Né? É... Fornecendo Aí no cadastro Sem Giga Hashes Né? O equivalente A um dólar Em poder De mineração Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E nos vemos No próximo Valeu?